Eu vou fazer assim, eu disse que eu vou fazer Não vai Ah não, Laga, disse que é chata, eu disse que eu vou fazer Não vai Defrentona Não vai fazer Vou sim, não vai Não vai Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer uma tag com a minha prima Não reparem que o portão ia bater Gente, eu separei 21 as perguntas pra gente responder aqui E essa tag de hoje vai ser Eu nunca e eu já Espero que vocês gostem desse tipo de vídeo Se gostou já deixa o seu like E se inscreva no canal se você não é inscrito Oi Gente, meu nome é Ana Vitória Ela não me apresenta aqui, sabe? Opa! Gente, calma A câmera já ia cair aqui, ó Gente, não reparem Barulho de trator, barulho de vento, tá? Não reparem Vamos começar aqui com a primeira pergunta Eu nunca fui expulso da sala de aula Eu já Eu nunca Eu nunca Desmaiei na rua Eu nunca Eu também não Eu nunca peguei docinhos antes do parabéns Eu já Ai gente, que vergonha Eu já peguei várias e várias É... Eu nunca tomei a água Que estava levando para outra pessoa Eu já Eu também É... Eu nunca vesti a roupa do avesso Eu nunca É nóis, né? É... Eu nunca caí de bicicleta Eu já, né? Gente, é óbvio Por isso que eu tenho meu dente quebrado, né? Por isso que eu já parei Eu caí e ralei o joelho só Eu nunca fiquei de castigo Gente, só tratando já, já, já Aqui nesse vídeo Só já, já É... Quem já pagou o mico em público? Eu já Na minha escola Gente, a minha prima está aqui Eu vou botar mais a câmera Para vocês poderem ver ela Gente, a gente mudou de lugar Porque ela estava ventando muito E eu vim aqui para o meu quarto mesmo Nunca peguei carona com estranhos Eu já Eu nunca Eu nunca andei de cavalo Eu já É óbvio É óbvio E aí ela mora na fazenda, né? Eu nunca quebrei um osso Eu já Graças a Deus Eu nunca Dedão Nunca Nunca fiquei preso no elevador Eu nunca Gente, vou contar a história para vocês Gente, infelizmente Eu não sabia andar de elevador Foi a minha primeira Acho que a segunda vez A primeira vez Eu fui acompanhada com a minha mãe Eu acho A segunda vez Gente, eu fui entrar naquele elevador Eu nunca sabia onde que eu apertava Eu tive que perguntar Para um homem lá que estava perto Ele me ensinou lá E eu fui parar em outro canto Nem era para eu entrar naquele lugar Eu tive que perguntar lá para outra mulher E ela me explicou Aí eu fui Fui lá, apertei E depois acabei ficando presa no elevador E depois de quando eu saí Porque um homem ia entrar lá Na hora ele acabou abrindo a porta A porta do elevador Para poder entrar para ir em outro Em outro Em outro lugar Em outro lugar lá Que eu não sei o nome Eu esqueci É, e foi isso É, eu nunca apareci na TV Eu nunca Eu já Tô brincando, gente Eu nunca Eu quis dizer eu já Sabe por quê? Porque, tipo Sabe o reflexo da televisão? Então, eu olhei lá na frente Apareceu eu Eu tô brincando, gente Eu nunca apareci na televisão Eu nunca dei um tapa no rosto de alguém Já Eu já Eu também Quando eu fico muito rápido Das minhas colegas Nossa Tô dando a distraçaiar Eu nunca vomitei na frente das pessoas Eu já Eu nunca Eu quase não Tipo, nunca Muito difícil de eu vomitar Eu acho que muitas Muitas poucas vezes Mas nunca vomitei no par dos outros Não é bem Eu nunca menti para alguém Sobre qual era o meu nome Eu já Eu nunca Isso não deve ser feito Vem apanhar Eu nunca tive piolho Eu já Viu muito Eu teve umas 300 vezes E eu Nossa, olha aí Eu, gente O máximo foi duas Eu me lembro uma vez Mas eu acho que foi duas Porque até Eu era muito pequena, né Tipo, vivia o cabelo solto na escola Porque Eu vivia o cabelo solto na escola É E aí, tipo Ficou bem Eu acho que foi mais duas vezes Tipo, era bem pequenininha, né Tipo, eu ia de cabelo solto Aí minha mãe também Amarrava depois, né Que eu tinha pegado E ela Passa o produto Aí tirou Todos os piolhos Aí foi assim Eu nunca Misturei água no pote De shampoo Para reaproveitar o restinho Que tinha Eu já Gente, é eu na vida É muito eu Quando Gente, não podemos desperdiçar as coisas O shampoo tá lá Tem o restinho de shampoo Gente, coloque lá Água lá Na lança E põe no cabelo Assim tem pouco Tudo vai Pega o outro novo E usa, tá, gente? Reaproveitem as coisas Economize Eu nunca dirigi Eu já Eu já, gente Eu gostava mais de De dirigir a moto Do meu pai Quando a gente Morava em outra casa Agora aqui Eu nem dirijo não Porque a moto aqui é grande Eu acho que eu nem dou conta De relar o pé no chão É E também É O carro também Eu tenho muito medo De dirigir Porque eu tenho medo De bater nos lugares Tipo Não sou muito fã De dirigir carro Não Da minha tia Gente, eu tenho uma amiga Que sabe dirigir carro Um beijo pra você Luana Te amo Eu nunca Gravei A tag Eu nunca Eu já Já, gente Então, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Já acabou as perguntinhas aqui Essa aqui foi a última mesmo Então, espero que vocês tenham gostado Um super beijo Ui, quase que eu caí Nossa Na hora que eu ia despedir Então, tchau, tchau Beijo Tchau